O grafite, ele transforma vidas, traz pouco mais de cor para a vida das pessoas. Quando a gente está fazendo o grafite, a gente quer muito retratar a realidade das pessoas. O dia a dia, as lutas, as batalhas. Eu acho importante essa relação entre a secretaria que está envolvendo os grafiteiros. A oportunidade que nós temos também de colocar um pouco do nosso trabalho. Tendo esse apoio, a gente consegue conviver perfeitamente e deixar até mesmo a cidade e o estado mais bonita, com cores e alegria geral. A praça está ficando linda. Então, realmente, é uma praça que foi pensada para todas as pessoas mesmo.